Tô eu! Tô eu! Tô eu! Porra, é o trem! Me pica! Gá! Gá! Ai, tão falando por aí O coro e o coringa é louco Só porque cai na gagalhada Quando a cidade pega fogo Ai, tu pensou que era impossível Hoje você vive com medo O homem de cabelo verde E todo o teu pensadelo É que no circo do vilão Não tem animais nem trampolim É só palhaço tenebroso E dá risada assim Gá! 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 G Palhaço tenebroso, que dá risada assim Tô eu, tô eu, tô eu, porra, é o trem Embuca Tão falando por aí, o couro do Coringa é louco Só porque cai na gagalhada, fã da cidade pega fogo Aí tu pensou que era impossível, hoje você vive com medo O nítio cabelo verde, se torou teu pensadelo É que no circo do vilão, não tem anima nem trampolim É só palhaço tenebroso, que dá risada assim Tão falando por aí, o couro do Coringa é louco Aí tu pensou que era impossível, hoje você vive com medo O nítio cabelo verde, se torou teu pensadelo É que no circo do vilão, não tem anima nem trampolim É só palhaço tenebroso, que dá risada assim Como integrante do primeiro comando da capital Primeiro comando da capital Venho pelo único meio encontrado por nós Para transmitir o comunicado para a sociedade e os governantes Quer os melhores lançamentos? Acesse já! www.detonafuncsp.com O site que é um estudo O site que é um estudo